Mano eu vou te dar um papo, ver se pega visão Vida do crime não passa do mar, sempre ilusão Tô pra ajudar minha família, não por escolha minha Trabalhar na pista é osso pra ganhar mixaria Qualquer dia largo tudo e falo não quero mais Minha vida vale mais do que 500 reais Já me revoltei demais, tentei matar o montão Se eu matar amanhã, hoje sou eu no caixão É o papo da vida do crime, é mais pura verdade Tem que ter atividade pra não virar saudade Facilão com o morador moralizando Facilão sem esquecer que o futuro é cemitério ou prisão Não abre o olho neguinho, melhor tu tomar cuidado Hoje tu tá na ajudaria, amanhã sendo juntado Ajuda pra se levantar, fazer morador sorrir Sabe pra onde atirar, quando os polícias subir E pro baile curtir, mas com muita segurança Ter muita fé em Jesus, também todas as crianças Que na favela solta pipa, corta e joga a bola Criança tem que saber que o crime não é escola Eu que não quis ouvir, minha mãe mandando eu estudar Hoje tenho que garantir, cortando um AK Criança escola é a melhor opção Não é ficar de pistola nem de rádio na mão Então pega o caderno, se joga no estudo E fora da favela, vai fazer seu futuro Criança escola é a melhor opção Não é ficar de pistola nem de rádio na mão Então pega o caderno, se joga no estudo E fora da favela, vai fazer seu futuro Mano eu vou te dar um papo, ver se pega visão Vida do crime não passa do mar, sempre ilusão Tô pra ajudar minha família, não por escolha minha Trabalhar na pista é osso pra ganhar mixaria Qualquer dia largo tudo e falo não quero mais Minha vida vale mais do que 500 reais Já me revoltei demais, tentei matar o montão Se eu mato amanhã, hoje sou eu no caixão É o papo da vida do crime, é mais pura verdade Tem que ter atividade pra não virar saudade Vacilão com morador moralizando Vacilão sem esquecer que o futuro é cemitério ou prisão Não abre o olho neguinho, melhor tu tomar cuidado Hoje tu tá na ajudaria, amanhã sendo juntado Ajuda pra se levantar, fazer morador sorrir Saber pra onde atirar, quando os polícias subir E pro baile curtir, mas com muita segurança Tem muita fé em Jesus, também todas as crianças E na favela solta pipa, corta e joga a bola Criança tem que saber que o crime não é escola Eu que não quis ouvir, minha mãe mandando eu estudar Hoje tenho que garantir, cortando um AK Criança, a escola é a melhor opção Não é ficar de pistola, nem de rádio na mão Então pega o caderno, se joga num estudo E fora da favela, vai fazer seu futuro Criança, a escola é a melhor opção Não é ficar de pistola, nem de rádio na mão Então pega o caderno, se joga num estudo E fora da favela, vai fazer seu futuro MC2B Oh, brabo Oh, brabo Oh, brabo Tchau'l Tchau'l